Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro. Estamos começando ao vivo mais uma edição do Conecta, diretamente aqui do plenário da Assembleia Legislativa na capital. Eu sou Rony Ramos e comigo aqui é a jornalista da TVA, Gisele Dalpiaz. Tudo bem, Gi? Oi, Rony. Bom dia. Prazer estar aqui na sua companhia nesta sexta-feira chuvosa aqui em Florianópolis, na capital dos catarinenses e uma honra também estar na companhia de quem nos acompanha pela programação da TV e no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Isso mesmo, Gi. A semana foi movimentada aqui na Assembleia Legislativa e também tivemos a inauguração de um espaço de atendimento ao cidadão catarinense, que é uma sala da Defensoria Pública aqui na sede do Parlamento, na capital. Gi, teve um ato aí com a presença de algumas autoridades, né, e um espaço importante aqui na Assembleia, né? É isso mesmo, Rony. Como você falou, um espaço importante nesse processo que a Assembleia faz de se aproximar cada vez mais do cidadão da população catarinense. Então, foi inaugurada nesta semana essa sala da Defensoria Pública com a participação de várias autoridades, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, e o defensor público, defensor geral de Santa Catarina também, o Renan, que participou dessa inauguração. E os dois destacaram também a importância deste espaço que vai permitir, então, um atendimento jurídico às pessoas que não têm condições financeiras de arcar. Então, é um espaço aqui na Assembleia Legislativa para atender a população de baixa renda, em processos judiciais, em situações como, por exemplo, uma mulher que sofre alguma violência doméstica, né, Rony, algum paciente que precisa de algum medicamento. Então, vai ter essa assessoria jurídica oferecida aqui num espaço próprio na Assembleia Legislativa. Nós conversamos com o presidente Mauro de Nadal e também com o defensor geral aqui de Santa Catarina, e eles falaram sobre a importância deste serviço que é inédito no país e é a primeira vez que um legislativo estadual vai ofertar esse tipo de atendimento à população. Vamos conferir. Todo cidadão catarinense cuja renda familiar seja inferior a três salários mínimos tem direito a assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública. Ele poderá se deslocar aqui, inclusive, esse atendimento pode ser feito, por exemplo, a título de um encaminhamento por uma bancada, por um deputado, por algum dos gabinetes aqui da casa, e o defensor aqui responsável vai poder dar orientação jurídica, ajuizamento de pedidos, como medicamentos, pedidos de alimentos, pedidos de cirurgias, qualquer uma das demandas que a Defensoria Estadual possa atender. Na verdade, é mais um passo na humanização das ações do parlamento catarinense, das atividades de todos os parlamentares. Nós aqui colocamos, já no passado, um espaço para os nossos vereadores, colocamos nessa gestão que eu estou como presidente um espaço para os nossos prefeitos, já instalamos o Observatório da Mulher, também a Procuradoria da Mulher, e agora faltava alguém para fazer todo este elo, ligando esses interesses de todos os cantos do Estado de Santa Catarina para atender as pessoas mais necessitadas, necessitadas, as pessoas mais vulneráveis, que é a Defensoria Pública. E a inauguração desse espaço aqui na Assembleia é um dos destaques da coluna semanal que está em todos os jornais aí pelo interior do Estado e a gente está recebendo a colega Patrícia Schneider, da sala de imprensa, que traz os destaques da nossa coluna desta semana. Seja bem-vinda, Pathy. Tudo bom, Pathy? Inclusive, essa é a imagem da semana também, né? Exatamente. Bom dia, Rony. Bom dia, Gi. E a todos que nos acompanham. é a imagem da semana da nossa coluna, é a 18ª coluna, que a partir de hoje já está sendo veiculada em mais de 100 jornais de todo o Estado, de todas as regiões. É justamente o momento em que o presidente, junto ao procurador-geral, ao defensor Renan Souza e Daiane Luz, defensora, descerram a inauguração, a porta, onde vai ser a sede da sala da Defensoria. e agora é oficial. A partir do mês de novembro, do dia 1º já, a sala funciona na Assembleia Legislativa, aqui no Palácio Barriga Verde, das 13h às 19h. Ela vai atender, como já trouxeram, as pessoas com situação de vulnerabilidade social. E o público, que pode ser atendido pela Defensoria, aqui no Parlamento, são as pessoas que têm renda familiar inferior a três salários mínimos. Então, é a primeira Assembleia Legislativa que abre suas portas para uma Defensoria Pública Estadual e é também a primeira sede da Defensoria fora da Defensoria aqui no Estado. E, como disse o procurador, o local não poderia ser outro, senão a Casa do Povo, para abrigar esse espaço. Afinal de contas, é aqui que o povo tem que estar, é aqui que estão os deputados que fazem o elo com a população. Então, com certeza, essa é uma conquista para todos os catarinenses, principalmente para os mais vulneráveis. E a gente espera que, a partir daqui, da nossa Defensoria, também os deputados sejam subsidiados com informações para que saia um projeto de lei para todos os catarinenses. Lembrando, então, que haverá uma equipe da Defensoria Pública, funcionando a partir da semana que vem. Então, da uma da tarde às sete horas da noite, esse espaço vai estar acessível, aberto à população que tem necessidade de atendimento jurídico e não tem condições financeiras para arcar. Pathy, outro destaque da coluna são os projetos aprovados em plenário. Nós tivemos um volume bem grande nesta semana, lembrando que esta é a última etapa de tramitação aqui na Assembleia Legislativa. São projetos, então, que já estão prontos para a sanção do governador do Estado. Sim, foi uma semana de pauta cheia, véspera de semana com feriado, dia do servidor público, cofinados. Então, foi uma semana de bastante trabalho, uma movimentação aqui na Assembleia. Eu contei todos os projetos, projetos de lei, lei complementar, indicações, foram mais de 100 proposições apreciadas em plenário, mais de 20 propostas, projetos de lei, também foram apreciados entre projetos de lei e lei complementar. Então, a nossa coluna também está cheia de propostas que foram aprovadas em plenário e agora segue para a sanção do governador. A gente destaca aqui o projeto que autoriza o ensino domiciliar para os estudantes catarinenses, o famoso homeschooling, lembrando que a proposta foi aprovada no plenário, mas ainda não é lei, ela vai se tornar lei se o governador do Estado sancionar um projeto. Além disso, foi aprovado também o Estatuto da Polícia Penal de Santa Catarina, o que aparelha o Estatuto aqui de Santa Catarina com as leis federais, e também um projeto que parcela o ICMS em até 120 vezes para as empresas as mais prejudicadas com os decretos de restrição de atividade da pandemia. Além disso, a gente tem também um projeto que está repercutindo bastante já nos nossos veículos de comunicação, que trata sobre o transporte de animais em ônibus ou vagões, trens, nas regiões em que existe esse transporte aqui no Estado, de pets animais de pequenos e médio porte, também o projeto igualmente segue para o governador. Lógico que tem uma regra, tem inúmeras indicações como o animal tem que estar com vacina em dia, ele tem que ter uma caixa específica para o transporte, mas sancionado também os bichinhos podem usar o transporte público seguindo as orientações de horário, horário de pico, o número de animais por trem, mas é uma notícia positiva para quem tem pet, precisa levar o veterinário, enfim, vai ficar, se sancionado pelo governador, fica garantido esse direito para os pets. Outro projeto aprovado também diz respeito à compra de bovinos pelos frigoríficos catarinenses de animais vindos do Rio Grande do Sul e do Paraná, que são áreas livres de febre aftosa então a partir de agora se sancionado também vai poder ser comercializado esses animais com os estados vizinhos e uma outra boa notícia para os pequenos agricultores, especialmente agricultura familiar, é que a produção e a comercialização de queijos artesanais também já recebeu aqui aprovação do plenário, falta sanção do governador, lógico, seguindo todas as medidas sanitárias como qualquer produto alimentício mas até então não existia essa regulamentação é para os pequenos produtores comercializar os seus queijos de leite cru a partir de agora se sancionado vira lei isso traz mais segurança jurídica para os pequenos agricultores que são muitos no nosso estado e um outro projeto também que é destaque na nossa coluna projeto aprovado é o que facilita o convênio entre o estado e os hospitais filantrópicos na prática o que isso significa se o hospital ele é o único da região ele atende municípios catarinenses de municípios que não tem hospital público ele vai atender essas pessoas essa população vai receber o subsídio do governo do estado sem precisar entregar uma declaração de débitos com a com a receita federal com os órgãos federais o que o governo quer facilitar o repasse no momento como a gente vive de pandemia em que os hospitais filantrópicos eles tem sido um grande aliado do SUS então esse convênio facilita o atendimento os hospitais atendem o estado repassa de maneira mais facilitada sem precisar burocratizar demais e até parte nessa questão dos hospitais muitos dos hospitais filantrópicos também dependem de cirurgias eletivas que durante a pandemia ficaram um pouco represadas isso acaba dificultando a questão financeira então o estado ele vem e libera algumas questões técnicas e burocráticas nesse período aqui específico só que pra isso precisa passar aqui pela assembleia legislativa né exatamente tem um período específico né em que esse projeto que essa lei vai garantir essa flexibilização pra que nenhum catarinense deixe de ser atendido por esses hospitais que como eu já falei né tem sido um grande apoio pra nossa rede pública parte todas essas informações já estão circulando aqui no jornais de santa catarina exatamente essa é a nossa 18ª edição ela começa a ser veiculada no nosso jornais a partir de hoje até quinta-feira que vem quando a gente tem uma nova coluna perfeito Pathy obrigada pela sua participação ótimo final de semana está aí então bastante informações se você quiser saber mais sobre os projetos aprovados aqui na assembleia legislativa projetos que vão impactar a vida de toda a população é só acessar também a coluna da assembleia legislativa nos jornais que já estão em circulação aqui em todo o estado de santa catarina certo e também mudando agora um pouco de assunto essa semana a gente teve a participação aí de dezenas de mulheres num evento aqui promovido na assembleia legislativa que tratou do seminário de procuradoras da mulher que atuam pelo estado esse órgão também está aqui na assembleia legislativa também é uma das únicas assembleias do país que também oferece esse serviço esse serviço especialmente para as mulheres e foi um evento bem legal né que a gente teve aí a participação de muitas mulheres que atuam no estado reunidas aqui no auditório Antonieta de Barros que é um espaço bem amplo dentro da assembleia legislativa a gente já tem voltado alguns eventos aqui que recebem público externo claro que seguindo os protocolos e aos poucos a assembleia também vai retomando os eventos que eram primeiro virtual depois semi presenciais agora a gente já tem alguns itens aí alguns eventos já promovidos não só aqui pelo parlamento como pela escola do legislativo e aos poucos a gente está voltando e esse foi um dos destaques da semana né Gi? É isso mesmo evento realizado nesta semana reuniu 45 representantes de procuradorias municipais da mulher 45 representantes que estiveram reunidas discutindo a implementação de políticas públicas a defesa dos direitos e a fiscalização também de programas governamentais implementados em Santa Catarina nesse sentido né? Pra em defesa dos direitos da mulher pra ampliar a participação da mulher na política enfim pra ofertar pra oferecer essa condição de igualdade né? da mulher aqui em Santa Catarina seja no mercado de trabalho então todas essas procuradoras representantes dessas procuradorias municipais estiveram reunidas como você falou Rony a defesa dos direitos das mulheres é uma bandeira que está sendo bastante defendida principalmente nesse ano pela Assembleia Legislativa a gente já teve campanha institucional com esse tema a gente teve a criação do Observatório da Mulher tivemos a criação da Procuradoria da Mulher né? que é a procuradora da Assembleia é a deputada Ada de Luca então todo esse esforço nesse sentido né? de garantir não só os direitos mas essa condição de igualdade das mulheres em sociedade e sem falar na atuação da bancada feminina que hoje é a maior da história e do parlamento com o maior número de deputadas presentes aqui no plenário da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar todos esses assuntos que são destaques aqui na Assembleia Legislativa nos nossos perfis das redes sociais a gente está no Facebook no Twitter no Instagram e também temos o nosso canal de comunicação pelo WhatsApp durante Conecta tem um número aí na sua tela que você manda um sim pra gente alguém da equipe lá vai responder e cadastrar o seu número pra que você receba notícias da Assembleia diretamente no seu celular e falando em redes sociais a gente vai agora com o colega Lucas Diniz das redes sociais que traz os destaques contigo Lucas Olá pessoal olá você que nos acompanha o nosso quadro deputado na rede de hoje fica com o deputado Sérgio Mota Sérgio Mota postou um TBT nas redes sociais dele recapitulando aí todas as ações dele durante a pandemia de Covid-19 então ele fala das ações que foram tomadas assim como também ele especifica os valores aplicados na saúde e entre outros se você não conhece o trabalho do Sérgio Mota e gostaria de conhecer é só seguir ele nas redes sociais arroba Sérgio Mota 10SC já o nosso destaque vai ficar pro em pauta o em pauta dessa vez falando sobre uma lei que prevê aí toda a contratação de obras com o dinheiro público deve vir com o manual de preservação da obra do prédio isso aí pra prevenir prejuízos com manutenção dos edifícios se você quiser saber mais é só nos seguir nas redes sociais arroba Assembleia SC é isso aí pessoal por hoje é só até a próxima e bom final de semana obrigado Lucas e nessa semana a gente começou a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina com uma série de audiências públicas já tivemos duas ontem e hoje nós temos mais duas né Gi? É isso mesmo Rony é um ciclo de oito audiências públicas a comissão mista que revisa o Código do Meio Ambiente está visitando os municípios de todas as regiões do estado pra acolher sugestões e adicionar então incluir essas sugestões nesse projeto de revisão do Código Estadual do Meio Ambiente lembrando que agora às nove horas da manhã acontece o debate no município de Rio das Antas com transmissão pelo canal do Youtube da TV da Assembleia Legislativa em seguidinha vocês já podem acompanhar então toda essa discussão esse debate em torno da revisão do Código Estadual do Meio Ambiente sim e lembrando que nas redes sociais pelos stories tanto do Instagram quanto do Facebook a gente tem uma chamada com um link do vivo dessa audiência pública onde você pode também acompanhar pelo canal do Youtube e participar ali do chat também colocando a sua opinião o Conecta vai ficando por aqui que a gente acabou de receber a informação que lá em Rio das Antas está tudo pronto para começar a audiência pública a gente agradece a sua audiência durante toda a semana também em todos os canais comunicação da LESC desejando uma boa sexta né G pra todo mundo um ótimo final de semana pessoal até semana que vem e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri